Alô, alô, ver se aparece alguém aí. Alô, alguém me escuta? Deixa eu ajeitar a câmera. Alô, alguém me escuta? Vocês estão me ouvindo direitinho? Alô, alguém me escuta? Alô, alguém me escuta? Bom pessoal, ah beleza, Isaías, o livro bacana, áudio muito bom, beleza. Deixa eu só tentar configurar uma coisinha aqui Mas já vão entrando aí Eu vou explicar um pouco sobre o projeto Pra quem ainda é novo no canal Rapidinho eu vou explicar Enquanto a internet trabalha aqui um pouco Tô tentando configurar um negócio no YouTube aqui Mas acho que vai demorar Mas enfim Deixa eu abrir aqui Quem é que tá online aí? Zé Almeida Júnior também Mudei um pouquinho aqui o cenário Tô dando uma caminhada no parque escutando você Legal, legal Vai dando suas contribuições aí Bom, pra quem é novo aqui eu vou explicar rapidinho Em novembro eu fiz um vídeo convidando Pra gente fazer essa leitura conjunto dos cinco volumes Dessa série de livros do Hélio Gasparin Com leituras em dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril Em dezembro a gente fez a leitura do Ditadura Envergonhada Fizemos um ao vivo aqui Já está salvo aí no link aqui embaixo nos comentários Tá aí se você quiser assistir depois quando ler No mês passado em janeiro fizemos a leitura do Escancarada Ditadura Escancarada, o segundo volume dessa série Isso aqui já é a repressão mais forte do AI-5 Governo Costa e Silva E hoje nós vamos fazer a Ditadura Derrotada Que eu considero que é o melhor dos três até agora Incrivelmente o livro que eu esperava que fosse um dos mais chatos Eu achei o melhor E a gente vai discutir isso agora Em março, no dia 19, exatamente daqui a 30 dias Teremos o Ditadura Encurralada Que é a segunda metade do governo Geisel E o fechamento até a reabertura democrática em 85 Governo Figueiredo e o fechamento Que essa edição só existe lançado exclusivamente no box Da reedição da Intrínseca Então vamos lá Basicamente é isso Não tem muitos detalhes assim de visão das leituras do livro É um livro por mês É um livro de 400 páginas, 470 páginas Nenhum passa disso, eu acho Mais longo deles Eu acho que é esse terceiro volume, terceiro, quarto Foram 470 páginas Eu li de forma frenética Eu demorei pra pegar nesse mês Comecei há pouco tempo E li muito, muito bem Porque o ritmo dele foi muito bom Deixa eu ver aqui as minhas anotações Como sempre, meus caderninhos aqui Meu caderninho cheio de códigos aqui Que a gente vai tentar desvendar agora Bom Deixa eu ver o que vocês já estão comentando aí Davi, Rodrigo, Palminhas Boa noite, Rodrigo Rodrigo sempre presença forte aqui também Mayara, boa noite Eu não encontrei a Mayara, ela tá me dando boa noite Ela tá aqui no outro lado Bom, mas deixa eu contar As razões por que esse pode ser o melhor livro da série Esse, o 3 e o 4 O Ditadura Encurralada Seguinte Lá na introdução do primeiro volume O Hélio Gaspari Ele explica Quando ele começou a produzir esse material Em 1980 Nos anos 80 Que A ideia era tratar do governo Geisel E da relação do Geisel com o Golbery Que era um secretário Uma espécie de Gustavo Bebiano Do Geisel Pra gente fazer uma relação Mais próxima com hoje Mas no caso Bebiano é um civil O Geisel é um general do exército Reformado e assumiu uma secretaria executiva do governo O Gaspari tinha muito material Dos diários do Golbery Do Geisel De gravações Escutas telefônicas De escutas de grampos Dentro do escritório do Geisel Dentro do palácio do Planalto Autorizados pelo Geisel Então tinha um material muito vasto E especificamente ele é tratado desse assunto No entanto Por alguma consequência editorial Não sei Ele acabou escrevendo Desde o início Desde o golpe 64 Até o final Fechamento Em 85 Claramente No primeiro e no segundo volume A gente vê que ele tem uma pegada Muito mais jornalística Do que biográfica Quando eu digo jornalística É no sentido muito mais De esplanar informações De dar Vamos dizer Um arcabouço Superficial Sobre os temas Ele joga as informações Mas ele não adentra Entretanto nesse terceiro volume Que ele Ele pega um período de tempo muito curto Que vai ali de 69 a 74 Mais especificamente Entre 73 e 74 Então ele fica muito condensado Nesse período O que O que dá mais Dá mais detalhes E a gente entende mais As relações Desse período Desse governo Do Geisel Que de certa forma Era um cara muito fechado Tal como o Médici O antecessor dele E é uma das figuras Mais emblemáticas Da ditadura militar O Geisel Ele tem um apelido De alemão O pai dele é alemão É descendente de alemão Do Rio Grande do Sul E eu acho Já explicando pra vocês aqui Que uma das razões É justamente essa Que de fato O Gaspar Ele tinha muito mais material Desse período Do que dos outros A gente vai conferir mais Do volume 4 E do volume 5 Pra gente confirmar Essa teoria Mas Já Como eu já disse É o livro Que eu mais gostei Até agora Deixa eu ver O que vocês estão comentando aí Por enquanto nada Liga a luminária A luminária Tá jogada ali Tá escuro Pra vocês aí Eu mudei um pouco A posição hoje E pode estar um pouquinho Diferente pra vocês Os livros aqui A gente tava filmando Nesse sentido Hoje tá assim Porque Tá mais fácil aqui Pra ligar as coisas Mas realmente Ficou um pouco escuro Eu tô vendo aqui Na tela aqui do Youtube Mas Vou tentar ligar Deixa eu ver se eu consigo aqui Melhorou? Melhorou? Melhorou, hein? Vocês vão dizendo aí É, tá um pouco escuro, né? Vamos aqui com a luminária E ver o que a gente pode fazer Bom, vamos lá Começar Discutir o que é que se trata aqui Inicialmente Logo de cara Praticamente As 100 primeiras páginas É toda a biografia Do 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 Geisel Tá parecendo Que a gente tá diante De uma folha É que só falta o marshmallow Aqui Enfim E tá uma fogueira mesmo Porque Fortaleza tá quente Tô pingando aqui Deixa eu até ver se eu consigo Deixar esse ventilador rodando aqui Não sei se atrapalha aí o som Se tá tudo ok ainda Eu liguei o ventilador Mas enfim Então as primeiras 100 páginas É aquela biografia bem tradicional Descendentes Formação Escolar Crescimento Entrada na política Entrada no exército É uma parte um pouco mais chata Porque tem muito do Textual técnico do exército Militar E melhora Quando vai contar A fase madura Do Geisel A participação dele Nos eventos De 54 De 61 E em 64 Aliás Conta até antes Não só em 54 Conta desde o Estado Novo Que ele já tinha participado Do governo De Otúlio Vargas Em 54 Com o suicídio Do Vargas As três crises Três crises desse período Entre 10 anos Com o suicídio Do Vargas A renúncia Do Jânio Quadros Em 61 Que foi outro momento De crise Que não O João Goulart Era o vice E ficou uma questão Ele não estava no Brasil Se ele assumiria ou não Acabou assumindo Sofreu consequências Do golpe Em 64 Que foi a terceira crise Então o livro O livro conta Exatamente Onde estava Golbery E o Geisel Nesse período Em que posições estavam O Geisel Ele sempre teve Uma visão Obviamente Os dois São militares Mas o Geisel Sempre teve uma visão De não confrontar Politicamente Seus adversários Ele se resguardava muito E Ele se resguardava muito E não ia para o confronto E não ia para o confronto Aposentados Estavam totalmente Fora de poder De controle De qualquer coisa Fazendo atividades Que se chama Burocráticas No exército Tem até um termo Que se usa Acho que é canil E estavam Estavam realmente Em uma espécie De limbo E nessa primeira parte Do livro Basicamente é isso Eles contam A trajetória Política de cada um E as suas posições Que isso é muito importante Para a gente entender Um pouquinho lá na frente Como é que seria O governo Geisel O Geisel Ele teve esse Confronto Participou do governo Castelo Branco Os dois participaram Castelo Branco Como a gente viu Lá no primeiro livro Tinha uma linha Apesar da repressão Mas tinha uma linha Mais branda Em termos de Política mesmo De Cesseamento De algumas liberdades Foi Foi uma ditadura Exatamente como o título diz Todos os títulos dos livros Eles são exatamente Bem explicados Teve uma ditadura Bem envergonhada Quando se passou Para a ditadura escancarada Com o ato institucional Número 5 O Geisel Perdeu muita força No governo Costa Silva Entretanto Por uma Ironia do destino O Costa Silva faleceu No meio do mandato De 69 E assumiu o Médici Que a gente viu Aquela junta militar Que escolheu o Médici Numa situação Tenebrosa Para a história do país Meia dúzia de generais Acho que não chegava A 36 Se eu não me engano 36 generais Não lembro exatamente O número Escolheram o Médici Enquanto o país Tinha 90 milhões De habitantes 36 pessoas Foram lá E escolheram O presidente da república E como eu falei O Costa Silva O Costa Silva Tinha essa linha Mais dura O Médici assumiu E resgatou O Geisel Para o seu governo E resgatou O Goberi Para o seu governo Através da nomeação Estou explicando o nome Que eu estou falando Do Goberi Que é um personagem Um personagem de fato Ele era muito Dos bastidores Ele era pouco de holofote Pouco civil Goberi Vestido de militar Muita gente achava Que ele inclusive Era civil A general do exército E E o Goberi Ele Ele Sempre foi muito Aliado do Geisel Sempre esteve com o Geisel Em todos os momentos Inclusive na Petrobras Na Petrobras O Geisel Fez um Mandato Como presidente Do Petrobras Sem Sem grandes Holofotes Ele estava na maré Do governo Do governo Médici Governo extremamente Popular O Médici Estava surfando O Brasil estava crescendo Dez por cento ao ano Do PIB Acho que era PNB Na época Nem se considerava O PIB Inflação De certa forma Ainda controlada Estava batendo Na casa dos Vinte por cento Quinze por cento ao ano E o Deifim Neto Era o ministro da fazenda Extremamente popular Bom, enfim O governo Médici Conseguiu uma popularidade Que afiançou A ditadura militar Pelos onze anos Seguintes Porque Sem esse governo Eu não creio Talvez que a ditadura militar Suportasse tanto Mas suportou Porque deu condições Econômicas para a sociedade Muito amplas Pleno emprego O Brasil cresceu muito Taxa de importações Reservas Cambiais Enfim O Brasil conseguiu Uma estabilidade Inédita Que fez com que a propaganda Militar Propaganda estatal Sufasse em cima Dessa onda Dessa De toda essa Empolgação econômica E efervescência econômica Que estava acontecendo No Brasil Que a gente vai discutir Um pouquinho Mais na frente As consequências Dessa Dessa efervescência Que já 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 atingiu o governo Geisel Logo nos primeiros meses Existe um ponto De ruptura aí Que prejudicou muito O Brasil Economicamente E o governo Geisel já começa Com essa ruptura Deixa eu ver aqui As minhas anotações Aqui O que vocês estão comentando Luau O Mike chegou A Karim Também chegou Videoclipe Para melhor A iluminação Acho que a iluminação Também realça Meu suor Aqui Vamos lá Tem um aspecto Nesse livro Que é interessante Ele trata Como eu falei Do Muitos De dentro Para fora É muito Brasília É muito Brasília É muito Brasília E pouco Do que se tem Praticamente Não se trata Relatos Aqui Da oposição De guerrilhas De movimentos Contra a ditadura Ele é muito Internalizado Lá dentro Dos corredores Do congresso Nos corredores Do palácio do planalto Da alvorada E tem um aspecto Também Que ele O Hélio Gaspari Levanta Para contextualizar A obra Ele trata Ele trata Muito Dos aspectos Que estavam Acontecendo No mundo Especialmente Da guerra fria Do crescimento Econômico Das condições Que estavam Levando o Brasil A crescer Economicamente Até mais Do que O segundo Volume Que eu achei Que ficou Bem Bem superficial Nesse De fato Entra mais Em detalhes Conta Conta Como é Que o Brasil Conseguiu Surfar E conseguiu Quebrar Também Já Em grandes Detalhes Mas Traz Aspectos Por exemplo Da guerra fria Na África Da guerra fria Na Ásia Traz Aspectos Do governo Nixon Que Eu senti Falta um pouco Dessa contextualização Nos outros livros São muito Superficiais Inclusive É É como eu falei Acho que ele Completou Algumas informações Nos dois primeiros Volumes Só pra Assim Informar E não Detalhar Essas Observações Que são bem Mais detalhadas Aqui no Segundo No terceiro Volume Eu acho que Eu não cheguei A marcar Aqui Mas é interessante Uma parte Que ele fala Sobre A Europa A relação Ele detalha Por exemplo Eu vou contar Eu vou até destacar Aqui Que eu vou contar Um exemplo Do que eu estou Contextualizando Aqui Que eu estou Contando aqui Pra vocês Dessa contextualização Que ele faz Deixa eu ver O que vocês já estão Comentando Aqui José Arthur Genote Disse que este livro É uma história De eventos Com grande capacidade De traçar o perfil Dos personagens Em cima dos fatos É de fato Ele é Rodrigo Ele é um dos Ele é muito bom Esse livro Esse terceiro volume É muito bom Não que os outros dois Não sejam São dois grandiosos livros Mas esse Parece que você está Dentro das reuniões Lá em Brasília É incrível A capacidade descrita Do Gaspar E nesse Superou Didi Glass Comenta aqui E Geisel já sabia Ou suspeitava Que a crise do petróleo Seria o estopim Da crise econômica Que afinal Enfraqueceria a ditadura Não Ninguém no Brasil Estava preparado Nem o Delfim Neto Nem o Médici Nem o Geisel Como presidente da Petrobras Ninguém estava Estava esperando Que a crise do petróleo Pudesse aparecer Ainda mais logo No início do governo Geisel A gente vai já comentar Sobre isso Bom E como o Médici Estava surfando Numa popularidade Altíssima Tem um vídeo do Lula Que circulou Há muito tempo atrás Que ele falava Sobre isso Que ele tinha dificuldade De falar para as pessoas Eu não sei se eu já contei Isso aqui Nos outros vídeos Mas tinha dificuldade De pegar os trabalhadores Lá na porta No ABC Paulista Na porta Da indústria automobilística Da Volkswagen E levar aqueles trabalhadores Para fazer greve Os caras Fazer greve por quê? O Lula conta Essa história Fazer greve por quê? Se o meu salário Está em dia Se o meu salário Está aumentando Eu estou comprando Eletroeletrônicos Para a minha casa Estou comprando geladeira Tenho um carro Era muito difícil Para a oposição Combater o governo Médici Porque foi um governo Muito popular Muito popular E de fato Chegou um momento Pouco noticiário político De oposição Os grandes movimentos De oposição Estavam esfacelados O Partido Comunista Não conseguia fazer Nenhum tipo de frente E a oposição Veio de um lado Do mais improvável Que é logo depois Que o Geisel Assume Com oito meses Com oito meses De governo Naturalmente O nome do Geisel O nome do Geisel Foi surgindo Para a sucessão Do Médici Eram dois perfis Muito parecidos E o Geisel E o Geisel Tinha uma espécie De perfil Um pouco mais técnico Que poderia afiançar Essa popularidade De manutenção Das bases econômicas Que foram feitas Enfim O irmão do Geisel Era o chefe Do exército Da pasta do exército Ministro do exército No governo Médici Orlando Geisel Também conta A trajetória biográfica Dele no livro Nessa primeira parte E praticamente Eles O Médici Decidiu Que não ia manter Ia dar continuidade Ao governo Mais cinco anos Apesar de ter Esse poder De a sua popularidade A sua popularidade Ser tamanha Para isso E o Médici Decidiu Escolher o Geisel Para sucedê-lo A escolha Do Geisel Para isso O Gasper Ele até diz aqui Que o Geisel Para ser eleito presidente Ele só precisou De um voto Do Médici Porque quando O Médici nomeou ele Houve uma eleição Indireta no congresso Através de um colégio eleitoral Que eu não sabia disso Eu pensava que tinha sido Uma nomeação direta Mas houve uma eleição Indireta no congresso Opa, acho que eu bati aqui embaixo Houve uma eleição Indireta no congresso Que o opositor Da chapa Do MDB Era o Ulisses Guimarães Ficou-se até uma situação Se ele ia participar ou não Só tinha ele para participar Ele não queria Acabou indo contra O Geisel Na votação Lá no congresso A Arena Tinha um número Gigantescamente maior De congressistas Do que o MDB O MDB Tava esfacelado Destruído Das últimas eleições Quando o Médici assumiu Tinha pouquíssimos congressistas Assim Era uma oposição Praticamente já morta O Ulisses foi Fez discursos históricos Que a imprensa Conseguiu noticiar Inclusive Esse discurso E Deu uma notoriedade Ao Ulisses Guimarães Até então inédita Ele era um deputado Líder da bancada Do MDB Tudo Mas conseguiu O Ulisses Guimarães Conseguiu através Essa eleição Marcar o seu Posicionamento Seu discurso De muita coragem Inclusive E O Geiser foi eleito Com O O Geiser eleito Começa-se A segunda parte Do livro Que é A formação Do governo Deixa eu ver aqui Que o nome É O nome desse capítulo É o caminho de volta Parte 2 Aliás Não É o O poder É muito interessante Esse partido Porque aí Ele vai formar A equipe A equipe Ministerial dele A transição Com o Médici Porque era Era bem distante Assim Era de outubro Ele foi eleito em outubro No congresso O Geiser E só foi assumir Em março Então Teve um tempo Então teve um tempo Muito distante De muitas negociações De muitas Indas e vindas De muitos nomes Que foram anunciados E não assumiram Teve um problema Com o irmão dele O Orlando Geiser Que já estava bastante doente Bastante velho E queria ainda Eu gosto disso Eu gosto disso Eu gosto desses noticiários Dessas coisas Dessas movimentações Eu estou amando Assim Entre aspas Não que A consequência Para o Brasil Pode ser muito ruim Mas eu estou amando Acompanhar Essa crise Do governo Bolsonaro Dessas relações De áudio Porque agora O Bolsonaro Pelo menos A gente vê Essa novela Em tempo real Com áudio Com print Com não sei o que Naquela época Não tinha O que é que vocês Estão comentando aqui A cortina de fumaça Da economia Dois homens calados Sim Eram Eram Perfis muito parecidos Do Médici E do Geiser A cortina de fumaça Da economia Com qualquer governo Existe um secretário Do Bill Clinton Se não me engano Não sei se foi Do Clinton Em 92 Ele cunhou Uma frase Muito clássica Na Na Economia política Que é Que é assim Aspas É a economia estúpida Qualquer governo Que consiga Uma popularidade É uma Uma economia estável De Distribuição de renda De grande consumo Geralmente Ele consegue Níveis de popularidade Muito alto O brasileiro Especialmente O brasileiro Ele vota com o título De eleitor Colado Na carteira Ele tem Ele tem Esse perfil De que se O dele está feito O dele está garantido A diversão dele As continhas dele Ele está comprando A moto dele O carro dele Ele Ele se mantém Politicamente Estável Foi assim No governo FHC O FHC Foi eleito Duas vezes No primeiro turno O Lula Conseguiu Popularidades absurdas A Dilma Ainda conseguiu Um pouco No primeiro governo No segundo Já não Se elegeu Muito por conta Dessa herança A Dilma E aí a gente tem O Temer E o Bolsonaro Que O Temer É uma popularidade Lá embaixo Assumiu Um país Altíssima crise E o Bolsonaro Que se não cuidar Vai sofrer pesado Vai sofrer pesado Essa crise Pra mim Essa crise aí Do governo Bolsonaro Ela está só começando Esses Esses tiros aí Que saíram Com esses áudios De hoje à tarde É só o início Dessa crise Do Bebiano Eu não consigo ainda Ver um norte O áudio Que o Bolsonaro Gravou ontem Falando que o Bebiano Era uma grande figura Leal Não sei o que Não condizia em nada Com o que tem hoje Revelado hoje Inclusive o áudio O vídeo Que o Bolsonaro Gravou Foi uma imposição Do Bebiano O que o Bebiano Fez foi uma jogada Muito bem feita Porque Em termos de Quebrar a credibilidade Do Bolsonaro Ele fez o Bolsonaro Gravar um vídeo E depois Soltou os áudios Da conversa Entre os dois Que aparentemente A lealdade deles Ali era muito Rasa Vocês estão Corretando aqui Cara eu achei O site com relatório Para a comissão da verdade Onde mostra Os depoimentos Dessa época Terrível Tem que ter estômago Para ler É tudo relacionado A essa época É muito nefasto Muito pesado Tem que ter estômago Para ler mesmo Bom eu estava aqui Já falando do Bolsonaro Aqui mas enfim Era só para contar O que eu gosto Dessa Desse envolvimento Político E Especialmente Os governos Que de certa forma Você ainda consegue ter Alguma identificação Pessoalmente Não que eu vivi Esse tempo Nasci em 89 Mas Ainda está muito vivo No cotidiano do brasileiro Esses governos militares Governo Sarney A crise A crise do Tancredo Colo Itamar E aí vai até Até aqui O Bolsonaro É diferente Por exemplo Eu não Eu não tenho Grandes Eu não sei vocês Vocês podem até comentar aqui Eu não tenho Grandes curiosidades Por exemplo Para ler O fim do império E início da república Eu nunca gostei Dessa matéria O marechal Deodoro Derrubando o império Colocando Assim Assumindo como presidente Eu acho que foge muito Do que é a minha visão Do que é a política Acho que fica muito distante Eu sou um leitor de história Que eu gosto da história Um pouco mais contemporânea Que eu consigo Até mesmo me inserir Contextualizado Dentro desse História do Brasil Dos presidentes Eu estou contando Estou falando Vamos ver aqui Sim Mas não houve concentração De renda Arrosto salarial Pelo que andei lendo Isso passou despercebido Por causa do altíssimo crescimento Exatamente As consequências Depois A inflação Ela está aumentando No governo Médici Mas quando se tem Um crescimento Virou uma cortina De fumaça Não tem muito Não tem muito Como é que se diz Assim As pessoas não querem Buscar o conhecimento Naquela época Por exemplo Do que estava acontecendo No país de fato E nem tinham condições Para isso A imprensa estava Amordaçada A revista Veja Estava fechada Por exemplo Que era Gozava de uma grande Credibilidade Naquela época De uma luta Contra a ditadura O Estadão também Estava postando Recortes Do Grandes recortes Nas suas capas Por exemplo Com os textos Do Luiz de Camões Os Luzidas Porque não tinham Não tinham Que publicar A censura Estava muito forte Ficava muito difícil As pessoas Saberem Até as informações Oficiais Do que Do que estava Acontecendo De fato Com a economia Quando vai sair A resenha De A Verdade Sufocada Mike Que livro é esse? Deixa eu jogar Um Google aqui O livro do Ustria É o livro do Ustria Carlos Alberto Brilhante Ustria Não 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 me queira isso não Mike Não me queira isso não Por favor São quantas páginas Esse livro? 567 páginas Eu não Não aguentaria Tanto Não aguentaria Tanto 567 páginas Do Ustria Escrever Não sabia nem Que o Ustria Sabia escrever Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Que o Ustria Tinha um livro Porque esse é o livro Cabiceira do Bolsonaro Porque até então Eu não sabia não Sabia nem que ele tinha Essa capacidade Alguém escreveu pra ele Com certeza É o próprio livro Já é uma tortura 567 páginas Esse livro É maluquice Não tem quem ler Não Isso não Deixa eu ver as outras Mensagens aqui O que tinha na época Era muito pra fletar Já com certeza O ufanismo A propaganda eleitora A propaganda estatal Era muito forte Típico das ditaduras Seja de direita Seja de esquerda O modus operandi É sempre muito igual Bom Aí o Geisel Assumiu Só retornando aqui Vão comentando aí Que eu vou Respondendo logo em seguida Só dando andamento Aqui pra gente O Geisel assumiu Formou a equipa econômica O Delfim Neto Ficou naquela Naquela situação Vai manter o ministro Da fazenda Não vai O Delfim Neto Muito popular O Geisel Escolheu O Mário Henrique Simons O Geisel De fato Não gostava Do Delfim Neto Ele tinha medo Do Delfim Neto De escantear O Delfim Neto Não ser o secretário O ministro da fazenda dele E o Delfim Neto Partir pro governo De São Paulo Em 74 Na eleição Que aconteceria No final de 74 O receio do Geisel E do Goberi É que o Delfim Neto Assumisse o governo De São Paulo Extremamente Indo na onda Da popularidade econômica E em 78 Se lançasse como presidente E o Geisel Tinha esse receio De que isso acontecesse E Estudou uma condição De escantear O Delfim Neto E aí Eu entendi Que o Geisel Apesar de ser um sujeito Turrão Calado Seco Ele 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 Tinha uma habilidade Política muito grande Porque O ditador A habilidade política Do ditador Diferente de uma democracia Não é Tratar com a oposição Não é Como o Bolsonaro Diz hoje Declarou hoje No áudio Que a Globo É inimiga Não é A questão Não é Tratar como inimigo Um estadista Não trata ninguém Como inimigo Um estadista A gente sabe Através da história Que Ele tem opositores Tem adversários Mas Ele consegue Se relacionar Com todos E o Geisel Teve essa Capacidade Política Muito Muito bem Demonstrada No livro Nessa questão Do Delfim Neto Como ele ia afastar O Delfim Neto Que era um civil É um civil Tá vivo ainda Acho que o cão Tá com medo de levar Bom Mas o O Geisel Ele demonstrou Uma grande habilidade Política Porque É Um ditador Um cara Que é totalitário Ele não tem que estar Preocupado com a oposição Ele tem que estar Preocupado É com Os seus aliados Porque Os militares Eles tinham uma senha Muito grande Tinha um receio Que o Geisel Falasse muito em abertura Naquela história De lenta e gradual Abertura Então Tinha esse receio E ele conseguiu Ter uma habilidade Política muito grande Com a oposição Com o Lice Guimarães E com Os militares em si Porque Você imagina Comandar um corpo militar Que estava inchadíssimo Muita gente E E E o Geisel De forma muito direta Objetiva Ele ia pontuando A formação Do governo dele Sempre Sempre lembrando Com o Golbery Por trás Com o Golbery E o secretário dele Que eu conheci Através desse livro Eu até perdi aqui O Heitor O Heitor Ferreira O Heitor Ferreira Foi um Um secretário Astuto Também Muito forte Listou nomes Para os ministérios É um cara Assim que O Geisel Devia muito lealdade A ele Esse trio Formou ali Eles praticamente Despachavam Todos os dias Os três A partir das nove horas da manhã Palácio da Valorada Palácio do Planalto Os três despachavam Todos os dias Os assuntos do governo Os três E com o Heitor Ferreira O Geisel Autorizou Inclusive até escutas Dentro do Palácio Dentro do gabinete dele Na mesa Escutas O Geisel nunca chegou A querer Essas gravações O Heitor Ferreira Também Achou que era muito arriscado Manter essas gravações Essa 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 prática E cancelou Essas gravações Mas ainda Restaram Algumas outras Outras Longas horas Dessas gravações Que o Gaspari Teve acesso E conseguiu Compor Esse livro Deixa eu ver O que vocês estão Perguntando aí Sobre o início Da república Surgir a construção Da Ordem Teatro de Sombras A formação Das almas De ambos De José Mourinho Carvalho Boa Valeu Muito obrigado Pela dica Vou anotar aqui Da Lise Vicente Muito bom Obrigado Obrigado Venham participar Pode comentar aí Pode ficar à vontade Apesar de sombrio Como todos Mas Gaspari conseguiu Fazer o sonho Dos ditadores Para não ser Elevados à guilhotina Conseguiu iniciar a transição Tanto para a oposição Quanto para os seus De fato Ele mostrou Uma habilidade Muito Desconhecida Porque o Gaspari O Gaspari Ele é um presidente Ele 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 é um Sujeito ambíguo Assim Tem situações Curiosas Do Geisel Porque apesar Do conservadorismo Dele Por exemplo Ele odiava A intervenção Estatal A intervenção Da igreja Dentro do estado Ele considerava Os dogmas Da igreja Muito atrasados Para vocês terem Uma ideia O Geisel Ele era contra O estado Israel Ele era a favor Do estado Árabe Então ele tinha Umas opiniões Assim muito Controversas Controversas No sentido De ir muito Na contramão Dos seus aliados E ele manter Essas opiniões E manter Esses aliados Quietos Mostrou Uma grande habilidade Que eu Particularmente Desconhecia Ele é um Presidente de fato Desconhecido Na história Brasileira Aliás Não só O Geisel Todos os cinco Presidentes militares São bastante Desconhecidos Na nossa história Espero que ajude Você a expandir Seu interesse Por esse período Com certeza Já vou anotar Suas dicas aqui Pegar os comentários No final do vídeo Vamos lá Vamos lá Então ele formou Essa equipe Muitas Indas e vindas E tem um trecho Aqui Na época Que ele estava Formando Com o ministro Do exército O Dali O Dali Coutinho Que foi uma figura Importante Para o Geisel Também Que eu Destaquei Aqui na página 312 Sobre Sobre isso Que eu estou falando Das opiniões Do Geisel Que ele diz aqui Na área Nesse sentido Não vou Não vou dar Os políticos Que eles querem Não vou Não vou Me acumular Com eles Mas vou Viver com eles Eu tenho que Viver com eles Porque se não Como é Nós vamos Nós temos A outra alternativa Que é ir para a ditadura Que até então Eles tratavam Como uma revolução Não como uma ditadura Então vamos Fechar esse troço Vamos fechar o congresso Vamos fechar tudo isso E vamos para a ditadura Que é uma solução Muito pior Não é? Quer dizer Esse é um dos quadros Em que a revolução No meu modo de ver A coisa Fracassou Ora o sujeito Vai conversar Com os políticos Ora dá o coice Nos políticos Fecha o congresso Abra o congresso E vivemos nessa porcaria Temos que ver Se melhoramos esse quadro Vamos ver se a gente Consegue melhorar Esse partido Da arena Vamos ver se a gente Te dá Porque em todo lugar Onde você chega É um saco de gatos Ele tinha já Essa visão Mesmo sem saber Como Ele tinha já Essa visão No sentido De querer abrir Um pouco mais Ele era Muito estratégico Eu fiquei Eu fui lendo E conhecendo De fato Porque eu não conhecia Essa figura E não Como eu falei Não aborda tanto Os outros Os outros Três presidentes Anteriores Castelo Branco Costa Silva E o Médici Bom Ele assume Tem uma Posse Troca de faixa Aquela história toda Lá em Brasília E vem Assim que ele assume Vem a crise Do petróleo Dos países Árabes A crise Que Estremeceu O país Porque O barril de petróleo A petróleo A petróleo Repetiu Em 2014 2015 2013 E até 2017 2016 O que fez Nos anos 70 Comprava A gasolina Mais cara Lá fora E revendia Que mais barato Então Essa 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 fórmula Aí A gente já Já aconteceu Nos anos 70 O que aconteceu Agora também Foi reflexo Do que A gente não tomou Ensinamentos Do que aconteceu Nos anos 70 O país Começou a entrar Em colapso Econômico O Delfim Neto Tem uma metáfora Já agora Recente Que ele disse Que o Brasil Na realidade Era só um navio Que do jeito Que o oceano Subiu da água O navio Foi junto Quando o oceano Que era o resto Do mundo Desceu O Brasil Também desceu Junto O Brasil Não projetou A sua A sua Jornada Por suas pernas Ela foi Ele foi levado Nessa onda Médici Pela conjuntura Mundial E aí foi crise Foi crise nos Estados Unidos Desemprego Foi crise na Europa Crise no Japão Muito Muito É um momento histórico Esses anos 70 Do Da Eu esqueci o nome Da liga Eu não anotei aqui É um nome clássico Que a gente sempre estuda Dos países produtores De petróleo Deixa eu dar um Google Aqui Opep Angola Arábia Saudita Argélia Equador Emirados Árabes Indonésia Irã Iraque Kuwait Líbia Nigéria Catar E Venezuela São os países Da Opep Deixa eu ver as perguntas Aqui A opinião do Geist Sobre os países árabes Tem caráter prático E não ideológico Os dois Os dois Assim É Ele não tinha uma boa relação Com os Estados Unidos Por exemplo Ele não gostava Da interferência Os Estados Unidos Os Estados Unidos E Israel Era um Era tanto caráter prático Quanto ideológico Assim Cobrar a ideologia Desses caras É meio Estranho Assim Esses caras Não tem A ideologia Deles Sei lá O nome dessa ideologia Deles Tanto que o Brasil Reconhece Angola O MPLA Socialista Em vez do UNITA O que me parece Evidência do pragmatismo É Uma questão mais prática Do que Ideológica O MPLA Movimento Popular De Libertação De Angola A guerra Da independência Da Angola OPEP Só potência Bem resolvida É o mal Do petróleo Incrível Os grandes Países Exportadores De petróleo São nações Estão envolvidos Em ditaduras Há décadas E décadas Por exemplo A Arábia Saudita Mas todos os países Fazem negócio Aí vem a questão Muito prática Que a Didi Glass Está comentando aqui Vem a questão Muito prática Quando os Estados Unidos Vê a Venezuela Como uma Como uma Ditadura Ok Mas quando eles Vêm a Arábia Saudita Eles não querem chegar Como uma ditadura Para mim não Para mim Não vejo o Egito Está sob uma ditadura De direita Venezuela Está sob uma ditadura De esquerda Hoje Atualmente Agora Exatamente 19 de fevereiro De 2019 Então A geopolítica Mundial Ela é tratada Muito por pragmatismo O Bolsonaro Foi tentar dar uma De ideólogo Querer mudar a embaixada Para Jerusalém E voltou atrás Pragmatismo Os países árabes Iam tirar 15 bilhões De reais Das importações Dos produtos brasileiros Da carne brasileira Essa questão ideológica Ela Ela é Como é que eu posso dizer Ela é conveniente Só quando Ela é mera conveniência É como eu falei Estados Unidos Para reconhecer a Venezuela Como uma ditadura Reconhece rapidamente Mas não reconhece A Arábia Saudita Por exemplo Que trata de negócios Absurdos Do petróleo americano Na Arábia Saudita Nessa época Me recordando aqui Pelo livro aqui Não fica claro Se a questão Do estado árabe Para o gás Era uma questão prática É como eu falei Eu acho que ele Vinha uma questão prática Em relação a Petrobras Que ele foi presidente Da Petrobras Mas ele viu uma questão Ideológica Em relação aos Estados Unidos Ele não foi um presidente Próximo dos Estados Unidos Ele realmente Tinha 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 Ele Ele Aparentemente O Geisel Parece que ele não estava Muito preocupado Com a geopolítica não Assim Pelo que se fala Aqui Ele estava preocupado Era com as questões Internas Do Brasil Assim E do pouco que se fala São questões Muito contraditórias Em relação a ditadura Como é que esse cara Por exemplo Da ditadura de direita Era contra o Estado de Israel Vamos aqui Vamos dar seguimento Aqui pessoal Bom E isso Com a crise do petróleo O que aconteceu O Brasil foi buscar dinheiro E emprestado aos bancos Ficou muito bom Para os bancos De renome internacional Emprestar dinheiro Porque os juros Subiu muito E os juros Subindo muito Quando os juros Num país Sobem Os bancos Vão todos investir lá Porque aquele país Paga mais Paga mais juros Foi o que aconteceu Com o Brasil O Brasil recebeu Enxurrada de bancos Internacionais Bancos que não existiam Aqui no Brasil Como o Citibank E os Estados Começaram a tomar dinheiro Com esses bancos Pagando juros A esses bancos É o que acontece Por exemplo Quando Os Estados Unidos Sobem os juros Sempre tem essa discussão Ah, os Estados Unidos O Fed Vai se reunir Para subir os juros Quando os Estados Unidos Sobem Meio por cento Dos juros lá Da taxa básica De juros A Selic Deles Os investidores Que estão aqui no Brasil Preferem muito mais Tentar investir nos Estados Unidos Porque é um país Mais estável Então é o que o Brasil Faz Para que esse dinheiro Não saia daqui Do país Ele eleva os juros também Ele eleva os juros Eleva a nossa Selic Para que fale Ó Os Estados Unidos subiu Mas eu também subo aqui Então se mantenham aqui comigo Os Estados São Paulo Rio de Janeiro Todos os Estados brasileiros Começaram a tomar dinheiro emprestado Os governos estaduais Começaram a tomar dinheiro emprestado Então criou-se um Um excedente de crédito absurdo E aí começou A inflação também Começou a galopar O gás Eu começo a receber o governo Com essa inflação Já 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 Elevada E foi muito rápido Inflação de fato Ela Quando não se tem controle Ela sobe muito rápido Em setembro de 74 O gás já sumiu em março Foi em março? Foi Em setembro de 74 O O Iriam haver eleições legislativas Governadores Deputados Renovação no Senado E foi aberta a votação Para essa eleição A arena muito mais forte E o gás Eu sempre pensando Politicamente Eu não quero uma vitória Muito ampla Para que se configure Um totalitarismo E nem pode ser também Uma derrota ampla A gente É bom até que a gente Perca umas cadeiras No congresso O gás Eu pensava assim Porque aí dá Uma credibilidade internacional Que a gente tem Uma Uma oposição Crescente Então ele Ele fazia Ele fazia Essa estratégia política Nesse cálculo Só que a questão É que o cálculo Foi errado A oposição O MDB Conseguiu Uma vitória Incrível Em 18 estados Essa capa Do estadão clássico Aqui 18 estados A oposição conseguiu Isso aqui deu um gás Em 74 Absurdo O governo não esperava Essa Mas em compensação Também o Geisel Não tomou grandes providências Ele disse O povo escolheu E aí Aparecem figuras Como o Orestes Quércia Foi eleito governador De São Paulo Jovem Tinha 30 e poucos anos Era prefeito de Campinas E foi eleito governador De São Paulo Uma série de novas pessoas De novos agentes políticos Surgiram nessa época E o Geisel Ele 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 não fez esforço Pelo poder Do AI-5 De desfazer Ou de caçar Algumas Algumas candidaturas Ele deixou acontecer Ele deixou que O MDB Tomasse força Como tomou E Aceitou a derrota Aceitou E recomendou Que toda a equipe Também Se calasse E mantivesse o governo Pessoal Só um minutinho Aqui Que eu vou ter que Peraí Só um minuto Aguarda aí Peraí 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 Obrigado. Bora. É tomar nosso raciocínio. Ah, o Danilo apareceu aí, dá fanfarrão. Aqui o Gáspera atribui o resultado das eleições. É a inflação. Crise econômica. Ficava muito difícil para os candidatos da Arena falar da ponte Rio de Interói, das construções, enquanto o preço da carne estava subindo. Aí volta para aquilo que a gente falou lá no início do vídeo. Economia. A velha história da popularidade através da economia, da cortina de fumaça. Então, foi muito rápido. Foi muito rápido essa ascensão do governo Médici, economicamente. E o início da derrocada logo que o Gás assumiu. Mexeu no bolso, mexeu no poder de compra. Então, a popularidade cai. E o Gás, como eu falei, não fez grandes esforços para conter isso. Ele tinha o poder do AI-5 para conter essa situação e resolveu não agir. Agora, percebam aí que, mais uma vez, a habilidade do Gáser, porque ele foi muito pressionado para agir. Nos tribunais eleitorais, de caçar candidaturas, de proibir, de aplicar prisões. E não conseguiu. Aliás, não é que não tenha conseguido. Ele não quis. Não quis. Foi uma decisão pessoal, executiva dele. E eu acho que ele percebeu que era isso mesmo. Não tinha condições de ir contra isso. das pessoas perderem o poder de compra e manter o regime fechado. É uma base que não fecha. Bom, esse é o encerramento do livro. Essa derrota, essa derrota que é tratada aqui no título, é justamente isso. A derrota da eleição para a renovação do governo. Senado, governos estaduais e deputados. Esse fechamento aqui tem todas as explicações aqui. Ele até diz aqui, que eu marquei aqui. De 15 de novembro. Geisel decidiu parar o jogo. Abre aspas aqui para ele. Como não fizemos dois textos do Congresso, vou deixar a Constituição como está aí. Essa é a que o povo quer. É essa que fica. Meses mais tarde, fecha aspas. Meses mais tarde, explicaria melhor a sua reação. Desisti e abandonei todos os projetos. Agora é fazer força no campo econômico, tomar as decisões econômicas necessárias a longo prazo e ver o que dá. Se resignou. Se resignou e teve a habilidade política de conter a senha dos generais mais revoltosos. Que aí é quando a gente vai entrar no livro 4, com certeza. Porque isso é só o início do governo Geisel. Só os oito, dez primeiros meses do governo Geisel. E aí a gente vai adentrar, com toda certeza, está aqui a foto do Geisel com o Golbery. Nessas implicações econômicas e na oposição. Que agora vai ter uma voz mais ativa, né? Com certeza que a gente vai tratar da questão da anistia, em 79. Aí vieram os políticos da anistia. E a escolha do Figueiredo, que até então era chefe do SNI. Serviço de Informação do Estado. Que vai assumir... Já nos primeiros... Antes de assumir o Geisel, no segundo dia de governo, ele já considerava que o Figueiredo seria o sucessor natural dele. Bom, pessoal, é isso aí. Eu não sei se vocês têm alguma... Alguma... Ah, me parece que essa inação do Geisel faz parte da sua abertura lenta, gradual e segura. Exatamente. E a gente vai perceber esses detalhes no quarto livro. Com certeza, como é que vai se dar essa relação com os militares. Mas eu vou até... Ó, o nome dos capítulos aqui, ó. Por exemplo, a parte 1. A crise de 1975, que é a crise econômica, tudo. Parte 2. O murro na mesa. E a parte 3. A cama de Alice, do volume 4. A rachadura do plano alto, aqui na parte 3. O nome do capítulo. E a parte 4 é a hora de Ernesto Geisel. Figa mostra um rosto. Figa é o Figueiredo. É, aqui com certeza aí a gente vai ver todas as implicações, todas essas... Essa continuidade do governo Geisel. Rodrigo, em geral, qual a sua opinião sobre o Geisel durante o regime? Rodrigo, assim... Eu li até praticamente os 10 primeiros meses de governo, né? Ele, o que me deixou a impressão, é que ele é um sujeito extremamente astuto politicamente. Ele tinha uma relação com o resto do exército de forma muito segura. Muito segura. Que o Costa e Silva, por exemplo, não teve e que o Castelo Branco muito menos. O Castelo Branco sofreu muitas intervenções, opiniões, provocações. E o Geisel não, assim, aparentemente ele tinha uma... Ele tinha um... Ele era senhor da situação tranquilamente, sem grandes dificuldades. Eu não sei como é que se dá no ano de 75, né? Eu não sei como é que se dá no ano de 75. Com certeza tiveram consequências e a pressão subiu muito, né? Com a crise econômica, a pressão subiu muito. E a oposição vai se aproveitar dessa vitória em 74. Segundo Olavo de Carvalho, o Geisel era comunista. Pronto. Se o Olavo de Carvalho tá dizendo que o Geisel era comunista, é porque ele era uma linha considerada mais branca, talvez, né? Vou deixar aqui o link para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade para a leitura complementar. Show, Rodrigo. Muito obrigado. Mais uma vez pelos links aí que você tá enviando. Ó, o YouTube aqui já tá perguntando se pode exibir esse link, Rodrigo. Tudo que... O YouTube é uma graça. Se fala de ditadura aqui, ele derruba a audiência do vídeo. É assim, tudo é assim. Se fala de escravidão, ele derruba. Qualquer coisa que se fale em assuntos, por exemplo, nazismo, ele derruba o algoritmo do vídeo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu recebo e-mails, por exemplo, quando eu trato de um assunto, tal, que eu falo. Recebo e-mails sobre as políticas permitidas do YouTube. Mas aí tá ok o link. Tá acessando aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso terceiro ao vivo. Exatamente daqui a 30 dias, dia 19 de março. Inclusive é o dia do aniversário da minha mãe. Será que eu vou faltar o aniversário dela? Dia 19 de março é feriado, né? É, inclusive é feriado. Aqui no Ceará é feriado. Não sei se é feriado estadual. Enfim. Vamos fazer ao vivo do nosso quarto volume. Ditadura encurralada. Que a gente vai ver todas as implicações do governo Geisel. E no mês de abril, não sei exatamente o dia, vamos fazer o encerramento do menor livro da série. Esse aqui parece que foi o livro mais apressado que o Gaspari fez para complementar a coleção. É isso aí. O que vocês estão comentando aqui. Valeu, Davi. Muito obrigado. Não faça isso com a sua mãe. Louvava o debate sobre esse assunto. Até eu gosto também, eu gosto. Eu devia continuar, né? Tancredo, Sarney. Ler sobre o governo Sarney é uma merda, né? Itamar. Collor, Itamar. Fernando Henrique, Lula. Devia continuar. Dia de São José. Exatamente. Eu nunca sei o nome desse Santos. Eu sou um nada para ele, nome de Santos. Gostaram da ideia de eu continuar? O governo Sarney ali da emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira, né? Eu acho que é o nome da emenda, da votação. Aí continuava Sarney, eleição de 89. Eu já fiz um vídeo sobre a eleição de 89 do governo Collor. Vou até deixar aqui embaixo também. Quem quiser assistir depois. Foi baseado no livro Notícias do Planalto do Mário Sérgio Conte. É, vamos ver aí. Vamos pensar nisso. Vamos continuar. Até chegar aqui o governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro não vai ter livro, né? Vai ter mensagem de WhatsApp para a gente ler, né? Ninguém relata nada. É só... A imprensa não vale de nada. Historiador não vale de nada. Professor não vale de nada. Artista não vale de nada. Enfim. A gente pega essas correntes de WhatsApp e fala sobre o governo Bolsonaro. É isso aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Vou encerrando. Prometo melhorar a iluminação no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu.